Pessoal, nós viemos ao hospital regional aqui da cidade de Pedreiras, doutor Kleber Carvalho Branco, conversar com o Ivan, que é responsável aqui pela direção do hospital, pra gente saber como é que está a questão da Covid-19 aqui no município de Pedreiras e também dos atendimentos que são feitos aqui no hospital, referente também à região. Ivan, já dá pra perceber algum efeito da vacina referente ao número de internações de atendimento aqui no hospital? Na verdade, em relação desde que começou realmente a campanha de vacina, a vacinação maciça no município de Pedreiras e região é perceptível em dois campos, tanto na diminuição de casos que vem acontecendo, quanto na gravidade desses casos. São pacientes que quando chegam vacinados aqui, idosos aqui, apesar de ter tomado a segunda dose, de estar imunizado, ah, mas eu tomei as duas doses, eu vou pegar Covid? Isso não isenta de pegar 100%. Qual a importância da vacina também? É diminuir os sintomas dessa doença. Pacientes que tomaram as duas doses, eles chegam menos graves pra gente, então assim, facilita o atendimento, facilita a recuperação. Mas desde que começou a campanha de vacinação, a gente é perceptível, hoje eu creio que diminuímos mais de 40% a internação já. Então assim, é perceptível que quanto mais se vacina, mais menos pacientes se internam. E o hospital deixou de ser um hospital de campanha pra se tornar regional? Fala pra gente também sobre esse processo. Na verdade, a gente está num processo de transição, né, do hospital de campanha, o hospital regional de Pedreiras agora, que a gente vai pro próximo prédio, né, mas desde já a gente não está numa campanha regional, estamos com pacientes de Covid, porque temos uma quantidade ainda boa de pacientes internados, e a gente continua esse processo de mudança e transformação da unidade. Ivan, agora referente aos atendimentos, principalmente na questão de exames, porque você sabe que quem é acometido pela Covid-19 necessita realizar alguns exames. Como é esse procedimento? Também é atendido gratuitamente pelo hospital? Sim. O paciente, quando ele entra na unidade, na verdade, que ele é referenciado pra esta unidade, então ele tem todo o acompanhamento de exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagem, e qualquer medicação se faça necessário. O hospital, ele conta com um grande corpo clínico de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, uma gama de profissionais para um atendimento multidisciplinar, porque a Covid-19, ele precisa de vários tipos de atendimento, e isso o Hospital Regional de Pedreiras tem feito com maestria. Na verdade, hoje nós estamos com 12 leitos de UTI, né, com diálise, com hemodiálise dentro da UTI, 8 leitos de UCI e 57 de enfermaria. Então, assim, dependendo do estado do paciente, das suas patologias, do seu estado de saúde, ele é encaminhado, assim que ele adentra a unidade após regulação, ele é encaminhado pra uma dessas três aulas. Então, assim, ele é atendido de acordo com a sua necessidade de saúde naquele momento. Se é um paciente grave, ele vai para a UTI, se é um paciente semicrítico, ele vai pra UTI, se é um paciente de enfermaria menos grave, ele fica na nossa enfermaria. Você tem ideia de quantos municípios são atendidos aqui no hospital? 45 municípios são atendidos aqui no Hospital Regional de Pedreiras. A gente fica muito feliz no sentido de poder contribuir com esses municípios, com essas pessoas que precisam ser bem atendidas, essas pessoas que buscam o nosso atendimento. Então, assim, a instalação desse hospital aqui, ele foi, assim, um marco histórico. Porque, assim, esses municípios longíquos da cidade, da capital, esse atendimento seria muito mais difícil. Pacientes graves com incência respiratória, muitas das vezes, nem chegariam lá vivo. Então, a regionalização da saúde, ela é importante. E esse Hospital Regional de Pedreiras, ele veio pra cumprir esse papel de atender o mais perto possível da casa desse paciente. Ivan, e você que durante todo esse tempo abraçou essa questão da pandemia da Covid-19, inclusive veio do município de Trisdela do Vale, pra assumir esse cargo. E em nome de todos os funcionários aqui do hospital, como é que você vê uma pessoa que foi acometida com a Covid, esteve em estado grave, se recuperando e saindo daqui com alegria para o seio da família? Gente, assim, é uma emoção, a gente até vai chorar, na verdade, a gente fica muito feliz. Porque, assim, a gente que tá na direção, a gente que tá nas enfermarias, nos corredores, em todos os setores do hospital, a gente acompanha o sofrimento da família, a gente acompanha o sofrimento do paciente, a angústia, a depressão, a ansiedade, que é própria da própria doença, do medo da morte. Então, assim, quando a gente vê um paciente grave saindo, a gente fica muito feliz. Começa a semana, dois pacientes saíram da UTI de alta, idosos. Então, assim, isso nos dá força pra continuar o nosso trabalho. Então, assim, agradecer imensamente ao nosso secretário Simpício, que ajudou a trazer esse hospital, ao nosso querido governador Flávio Dino, o secretário Carlos Lula, nosso presidente da MC, Marcos Grande. Fizeram uma luta pra trazer esse hospital pra cá, assim, porque aqui salva vidas, na verdade. Aqui não é política, aqui é a tecnicidade que funciona aqui. A gente viveu tanto de vidas salvas, é importante pra gente e nos dá certeza que estamos no caminho certo do trabalho, dessa equipe maravilhosa que é esse hospital. Ela se agradece a cada funcionário desse hospital que se dedica, que sai dos seus lares. Então, assim, o Hospital Regional de Pedreza, ele tem feito o melhor por esses pacientes. São profissionais engajados, profissionais que se dedicam e que estão dando certo. A gente viveu tanto de alta. Isso nos dá uma felicidade, isso nos dá um êxtase de alegria, na verdade. Na condição de profissional de saúde, você acredita que os cuidados necessários têm que continuar da mesma forma, mesmo depois da vacina. Tem chegado aqui com grande intensidade? Olha, depois que começou essa massificação da vacina, que vários municípios começaram a vacinar, como Pedreza, vacinando já a partir de 18 anos, isso diminui bastante as internações. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque, assim, infelizmente, existem outras variantes. Essas variantes, como a gente não conhece perfeitamente a forma de agir delas, é importante, principalmente uma coisa que eu oriento muito é a lavagem das mãos, entendeu? Essa questão de colocar a mão no nariz, boca e olho, que são as portas de entrada do vírus, é muito importante sempre estar com álcool na mão, lavando as mãos. O uso de máscara também é importante, quem puder continuar utilizando, entendeu? E as pessoas que não se vacinaram, que procuram os postos de saúde para se vacinar, porque isso, sim, é importante. Porque, assim, muitas pessoas continuam aquele medo bobo de, ah, quer essa vacina. Mas, gente, a vacina é a única porta, uma das principais portas de saída dessa pandemia, porque, a partir que nós tivermos 70% da população vacinada, nós vamos ter a nossa imunização de rebanho, né? Que é o que nós preconizamos, na verdade. Então, assim, está vindo a variante delta aí, que é a variante indiana, mas a AstraZeneca faz, as vacinas que foram amplamente aplicadas no município, elas são eficazes contra a variante delta. Então, assim, a grande questão é vacinar. Porque, por mais que quem está vacinado pegue a doença, os sintomas são bem menores e as chances de recuperação são bem maiores.